Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal, eu trago pra vocês um fragmento da formidável Divina Comédia. Essa grande poesia que funda o imaginário do judaico-cristianismo com relação ao céu, com relação ao purgatório, com relação ao inferno, composta pelo poeta florentino, pelo poeta italiano Dante Alighieri, no princípio do século XIV. Certa vez, o poeta e escritor argentino Jorge Luiz Borges disse o seguinte sobre as mil e uma noites. Primeiro vem as histórias de Xerazade e depois vem o nosso imaginário. Se isso é verdade para as mil e uma noites, é também verdade que primeiro vem os círculos infernais, a passagem pelo purgatório e o alcance da pureza celestial. E depois vem o nosso imaginário judaico-cristão. Tamanha a importância da Divina Comédia de Dante Alighieri. Sem mais então, pessoal, eu vou ler para vocês um trecho, um trecho do céu que dá voz a Beatrice, a musa de Dante Alighieri. Um trecho em que Beatrice, ou Beatriz, como vocês queiram, fala sobre a logicidade do cosmos, a logicidade divina, a logicidade de Deus. Vamos lá, gente. Divina Comédia de Dante Alighieri, no coração do céu. Todas as coisas criadas obedecem a uma disciplina harmônica. O universo semelha a Deus. Os espíritos perfeitos podem ali perceber nítida a perfeição divina. Isso explica porque buscam aperfeiçoar-se, por caminhos diversos, através do vasto mar de si mesmas, cada qual seguindo o instinto que Deus lhe concedeu. Graças a isso, o ardor logra chegar à lua. Por isso é que se agitam os corações humanos. Por isso a terra prossegue em suas expansões e contrações. O arco do instinto não dispara flechas unicamente contra os seres mais rudes, mas também contra as criaturas que têm a razão apta para o reconhecimento de Deus. A providência que tudo isso dispõe, com sua luz mantém aquietado o céu, onde gira o que vai mais velozmente. Para ali, como em direção a posto determinado, o arco do instinto, o amor divino aponta aos que a esse amor se entregaram. Verdade é que, muitas vezes, a forma final da matéria não corresponde à intenção do artista, porque, na sua surdez, a matéria sustenta teimosias deformantes. Por igual modo, a criatura humana pretende exercer o critério da escolha de seu rumo, frequentemente se desviando do correto e elegendo o errado. Se a vã felicidade mundana leva a desviar-se daquele impulso natural, divino, ela cai por terra, qual se pode ver da nuvem tombar o raio. Não seja, pois, maravilha para ti, como estás considerando a tua ascensão. É natural que teu espírito suba, como é natural que o rio baixe da montanha ao vale. Maravilha seria se não subisses, nenhum impedimento te detendo, como se sobre a terra pudesse ficar imóvel um fogo vivo, ardente. Pessoal, esse foi um fragmento formidável da Divina Comédia, poema concebido por Dante Alighieri, esse mestre florentino, esse mestre italiano, no princípio do século XIV. Eu li pra vocês um fragmento do céu da Divina Comédia, que dá voz à Beatriz, a musa de Dante Alighieri, a partir da tradução feita por Hernani Donato, na edição da Abril Cultural. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo pelas redes sociais, pra que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se você tá chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha pra poder receber as notificações, e até a próxima leitura literária aqui do meu canal, pessoal. Tchau, tchau!